3, 2, 1... Sai, sai, abraço e beijo, sempre pode Nossa família é muito top Porque amar a gente escolhe Tristeza a gente sacode Sai, 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 abraço e beijo, sempre pode Família perfeita, não existe Família que tenta, não existe A gente é humano, mas com Jesus sempre pode, pode, pode Ter um pedacinho do céu na terra Lugar de amor e não de guerra Deus quer minha casa, a minha família, muito top, top, top Nossa família é muito top Porque amar a gente escolhe Tristeza a gente sacode Sai, 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 abraço e beijo, sempre pode Nossa família é muito top Porque amar a gente escolhe Tristeza a gente sacode Sai, 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 abraço e beijo, sempre pode Família perfeita Família perfeita, não existe Família que treta, não desiste A gente é humano, mas com Jesus sempre pode, 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 pode Ter um pedacinho do céu na terra Lugar de amor e não de guerra Deus quer minha casa, a minha família, muito top, top, top Nossa família é muito top Porque amar a gente escolhe Tristeza a gente sacode Sai, 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 abraço e beijo, sempre pode Esse vídeo teve apoio de Marlier Assessoria Cidadania Italiana para Brasileiros Tchau, 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 tchau E aí